I'm hoping that my love will kill you Grande música esta na antena da Alvinha Fiam Som de Sam Smith com este Audio Sleep Na viagem desta manhã de quinta-feira, dia 7 de novembro A melhor banda sonora do teu dia Está na altura de avançarmos para o nosso Minuto Aromático Minuto Aromático Minuto Aromático Uma oferta, aromáticas vivas O mais fresco da sua cozinha Minuto Aromático Esta semana vamos falar de algo que está muito na moda As chamadas águas aromatizadas Muito bom dia Cristina Olá Já ouvi dizer Enfim, eu já ouvi falar em águas aromáticas Mas sinceramente nunca experimentei E não sei sequer como é que se fazem Porque de facto sou Um nabo Literalmente da cozinha Mas tenho a certeza que me vais explicar tudo, não é? Explica-me lá um bocadinho Como é que isto se processa Bom dia Rui Bem, não é totalmente verdade dizer que nunca experimentaste Porque no verão Andámos a distribuir na praia de Passou E o Rui também provou Eu experimentei provar Eu não experimentei foi fazê-las Fazê-las Que é a parte mais difícil Eu acho que é isso que interessa também A quem está do outro lado É Enfim Saber como é que elas podem fazer Para que depois em casa Pensemos tratar desse assunto Sim, as águas aromatizadas São uma forma saudável Para nos hidratarmos Nós sabemos que é aconselhável beber Entre um litro e meio A dois litros por dia Contudo às vezes não nos apetece muito E principalmente agora no inverno Não sentimos tanto aquela necessidade De beber água Assim, com as águas aromatizadas Conseguimos dar sabor E de uma forma saudável E assim pode ser uma forma mais fácil Para nos hidratarmos Sim Diz uma coisa Qual é a receita Verdadeiramente? Então, existem imensas receitas Posso dizer que até existem centenas E para todos os gostos A ideia principal é misturar frutas Legumes e ervas aromáticas cortados Primeiro temos que os lavar Podemos usar a casca também Se preferirmos Uma caneca ou uma garrafa de água E depois deixar repousar Algumas horas no frigorífico Ou então Se preferirem Podem beber também ao natural Não precisam colocar no frigorífico Bem, é mesmo fácil Não é assim um bicho de sete cabeças Fazer Preparar Uma água aromatizada Quais são as combinações Mais famosas Que podemos fazer Destas águas, Cristina? Temos, por exemplo Abacaxi, hortelá e gengibre Temos o limão e o alecrim Temos os frutos vermelhos E o margarigão Ou também o pepino Com morango, limão e hortelá Muito bem Parecem-me todas opções deliciosas Fica-me aqui uma dúvida A hortelá Magerigão e a alecrim São as variedades De ervas aromáticas Mais usadas Precisamente Nas águas aromatizadas? Sim Essas três variedades São as que mais se utilizam Mas também combina muito bem O tomilho, por exemplo Ou o poejo A salva-ananás Também são outras boas opções Muito bem Fica então aqui a dica E acho que todos Vamos experimentar lá em casa E também tenho a certeza Que no vosso website Em aromáticasvivas.com E também nas redes sociais É possível encontrarmos Mais receitas E mais combinações Não é, Cristina? Sim Certíssimo Podem ir lá consultar E ver esta E também mais dicas aromáticas Também deixo a dica Que no próximo sábado Às 14 Vamos dar um workshop No Box CrossFit Em Viana do Castelo Para saberem tudo Sobre as ervas aromáticas Se pretenderem participar também Já na próxima semana O próximo tema Vou falar sobre os erros Mais comuns Que as pessoas cometem Com as ervas aromáticas em vaso E as pessoas cometem muitos erros, não é? Sim E normalmente Três ou quatro Quase todas cometem Muito bem Então ficamos na expectativa Então para essa próxima edição Para esse próximo minuto aromático Na próxima quinta-feira Mais ou menos É esta hora A não perder aqui Depois também, claro Em podcast Através do site Em radialtomingo.bt Ou então Através de Livestream Temos sempre também A companhia da imagem E a presença da Cristina Muito obrigado, Cristina E boa semana Boa Bom workshop também Obrigada Deixe-se Até a próxima semana Então com mais Um minuto aromático É uma oferta Aromáticas vivas O mais fresco Da tua cozinha Minuto aromático Uma oferta Aromáticas vivas O mais fresco Da sua cozinha Aromáticas vivas Produção de ervas Aromáticas biológicas Visite aromáticas vivas Ou encontre-nos No supermercado Perto de si Minuto aromático E já estamos com 33 minutos Depois das 9 da manhã Automínio 97.0 Dan and Shay Dan and Shay Tem música nova Chama-se 10.000 Hours É uma das novidades Na parceria com Justin Bieber Para ouvir Dentro de 2 minutos e meio Posso entrar? Claro Entro Estás a comer Tomás Não vais entrar no meu carro A comer Pronto Ai toca a bater nos pés Antes de entrar A sério? Pois E não quer essas mãos sujas Nos bancos Quem ama o seu Volkswagen Cuida dele todos os dias Mas há dias mais especiais Que outros Dia 23 de novembro Traga-o ao dia Volkswagen Para um chacap e lavagem grátis Aproveite o dia Cliente Volkswagen Na sua Auto Vianense Na avenida da Estação Em Dark Viana do Castelo Não perca tempo E marque já Através do 258-320-194 Volkswagen Com o Natal a chegar Vem a difícil tarefa De escolher o presente ideal Para cada amigo ou familiar Este ano O seu problema está facilitado Visite Eugénia Lopes Na Zona Industrial do Neva Aqui vai encontrar Um variadíssimo catálogo De vinhos e destilados Uma seleção premium De produtos de qualidade Que não vai deixar Ninguém diferente Descobrou o pack especial Do Natal Para a sua empresa Contacta-nos